Hoje estamos aqui na Concha Acústica do Centro de Lauro de Freitas para falar de um projeto que está movimentando a cidade. É o projeto Saúde e Bem-Estar. Então, Felipe, um dos fundadores do projeto, conta pra gente de onde surgiu a ideia e como funciona esse projeto. Olá, gente, tudo bom? A gente viu a necessidade de estar levando algo para a comunidade de Lauro de Freitas, para a cidade de Lauro de Freitas, que é muito carente no sentido de esporte. A gente não tem na cidade algum projeto que movimente da forma que a gente está movimentando. E daí surgiu o projeto Saúde e Bem-Estar. A gente disponibiliza aulas gratuitas para a cidade inteira. Nós temos sete unidades. Quem quiser conhecer o projeto, entra nas nossas redes sociais, Saúde e Bem-Estar, Instagram, Facebook. Vão estar lá as sete unidades disponíveis para todo mundo de forma gratuita. As aulas acontecem todos os dias. É só vir e participar. O projeto são aulas de Zumba, né? Onde essas aulas acontecem aqui em Lauro de Freitas? Ó, nós temos aula em Vida Nova, dois pontos em Itinga, Vilas do Atlântico, Caji e Caixa d'Água. São dois pontos também no Caji e Caixa d'Água e centro de Lauro de Freitas, Praça Matriz. Perfeito. Se você gostou e quer dançar, nesse domingo acontece um projeto voltado para o Outubro Rosa. Uma campanha, né, do Zumba para o Outubro Rosa. Conta pra gente então um pouquinho mais e faz o convite para quem está em casa. Então, essa campanha surgiu, né, mediante uma conversa com o Saúde e Bem-Estar. A gente viu a necessidade de fazer essa ação aqui em Lauro de Freitas e o Bem-Estar abraçou de braços abertos, reuniu nossa equipe toda. E a gente está convidando você, o dia 13 de outubro, aqui na Concha Acústica. Conto com a abração de vocês. A entrada é simplesmente um quilo de alimento. Você ganha uma brusa do Saúde e Bem-Estar e ajuda algumas instituições que estão participando do evento. Apareça! Então, é nesse domingo, dia 13, 9 horas, na Concha Acústica do Centro de Lauro de Freitas. A entrada é apenas um quilo de alimento. E você, é claro, não vai perder. E você, é claro, não vai perder. E você, é claro, não vai perder.